Parabéns, parabéns, parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns ao seu Tite incompetente, burro. Nós, como torcedores do Flamengo, a gente acreditou até o fim, porque a gente ama esse clube, a gente é apaixonado, a gente é maluco, a gente é louco pelo Flamengo e a gente acredita até o fim. Mas a gente já sabia que a gente não ia se classificar, cara. Enquanto esse treinador medíocre continuar à frente do Flamengo, nós não vamos ganhar PN neste ano de 2024. Enquanto esse Tite continuar, enquanto esse treinador burro continuar à frente do Flamengo, nós não vamos ganhar nada. Eu quero saber uma coisa dessa diretoria, vou já trazer aqui o Renato Prado, pé da vida, jogou tudo no ventilador, mas eu quero saber uma coisa dessa diretoria, como que essa diretoria demite o Dorival Júnior, mesmo ganhando Copa do Brasil e Libertadores, e não demite esse treinadorzinho burro, burro que foi eliminado da Libertadores agora pelo Flamengo. Por que que não demite esse cara? Que rabo preso dessa diretoria tem com esse cara pra não demitir? O Flamengo no Campeonato Brasileiro já era também, amigo. Então, ó, já foram duas competições importantíssimas que o Flamengo não vai ganhar mais título. Só restou agora a Copa do Brasil. E se esse cara não for demitido, vamos ser eliminados pelo Corinthians. Essa é a pura verdade. Eu só quero saber quando que essa diretoria vai eliminar, vai demitir, eliminar mesmo esse cara do Flamengo. Quando a gente perder tudo, quando a gente foi eliminado de tudo, que agora só resta a Copa do Brasil, aí fechou o ano lindo, se repetindo 2023. Vou trazer pra vocês aqui o corte do Renato Maurício Prado. Ele desabafou, jogou toda a merda no ventilador, depois dessa eliminação do Flamengo pro Penharol, que não conseguiu fazer um gol sequer. Um gol sequer. E o Tite ainda teve a cara de pau de, na última coletiva, na semana passada, onde o Flamengo perdeu por 1x0 pro Penharol no Maracanã, dizer que o Flamengo ia ter a metade das oportunidades que teve no Maracanã e ia fazer pelo menos um gol. Cadê o gol, seu filho da... Cadê o gol? Só antes, meus amigos, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, aqui o engajamento também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos e imagens direitos autorais deste corte é lá do canal Renato Maurício Prado. E olha só o que ele falou depois dessa eliminação do Flamengo, nas quartas de final da Libertadores, foi eliminado pelo Penharol. Vamos acompanhar. Quatro derrotas em um ano e ganhou cinco títulos. Dois deles gigantes, o Brasileiro e a Libertadores no mesmo. Tite vai perder todos os títulos. Vai dizer apenas que ganhou o Carioquinha. E anos pra frente, quando falar com seus netinhos, não vai ele poder provar, porque ele deu a medalha dele. Pro treinador do Nova Iguaçu, lembra? Aquele ato demagógico. Pra provar que é um grande homem. E tirou a sua medalha e entregou pro técnico do Nova Iguaçu, que foi o vice-campeão. Então o Tite não vai levar nem sequer uma medalhinha de título quando sair do Flamengo. E eu espero que ele saia logo. Eu espero que ele saia antes das semifinais da Copa do Brasil. e eu acho que ele vai sair, não sei. Não tenho certeza das tais palavras do Rodolfo Landim, dizendo que ele vai com o Tite até o final do ano. Esse é o tipo da situação que vai... Só se garante até a página 3. Garanto que amanhã, na Gávea, vai haver uma enorme, gigantesca, monstruosa pressão pela saída do Tite. Pra tentar defender o menos importante dos títulos brasileiros que sobraram. Que é a Copa do Brasil. O brasileiro já foi. A Libertadores foi hoje. Tava na cara que ia. E restou a Copa do Brasil. Que em situações normais, o Flamengo até poderia se considerar favorito. Mas agora, neste momento, com o futebol que o Flamengo não está jogando. Com o péssimo, horroroso, medonho trabalho do Tite. Alguém acha mesmo que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil? Ou o Flamengo manda o Tite embora? Já? E convoca o Felipe Luiz pra treinar o time nas finais da Copa do Brasil? Ou o Flamengo vai acabar o ano de mãos abanando? Ah, mas o Tite, o Landim garantiu. Ele ouve amanhã, a partir de amanhã, ele vai ouvir a voz rouca da Gávea. Porque a torcida, ele pode até, vamos assim dizer, fingir que não está ouvindo. Mas a voz dos votantes na próxima eleição, ele não pode ignorar. Se ele ignorar, ele vai perder a próxima eleição de capote. e ele sabe que se ele mandar o Tite embora, ele vai estar atendendo a todos à sua volta que querem a demissão do Tite. Só duas figuras na Gávea, hoje em dia, defendem o Tite. O próprio Landim e o Marcos Braz. Ai, uma aguinha gelada tem seu valor. Mas somente essas duas peças daninhas ao Flamengo ainda defendem o adenor. E os dois, é bom que a gente não esqueça, concorrem a eleições. O Landim, dentro do próprio Flamengo, tentando se eternizar no poder. eleger o Rodrigo Dunge e se auto-eleger CEO do clube. CEO que é um cargo importantíssimo, desde que você tenha uma figura impositiva, uma figura que acha, não o esse Reinaldo Belotti, que é CEO do Flamengo, a sensação que você tem claramente é que ele não faz a nada. Ele deve ser amigo da turma do Landim, talvez amigo pessoal até do próprio Landim, e alguém disse, pô, bota o Belotti aí e dá um salário pra ele. O cara só aparece, só é visto. Só tem notícia dele quando algum jogador é contratado e ele aparece lá na ponta, segurando uma pontinha da camisa. Agora, se o Landim for o CEO, não vai ser isso, não. Se o Landim for o CEO, ele vai ser o presidente do Flamengo. O Dunge vai ser uma rainha da Inglaterra. Então, ele tem essa eleição importantíssima e ele precisa não comprar essa briga da permanência do Tite. O outro, o Marcos Braz, é candidato à reeleição como vereador. E aí, a torcida conta muito, porque aí o voto é o voto popular. Os rubro-negros que, porventura, votaram em algum momento no Marcos Braz, aqueles que votaram por serem rubro-negros, por acharem que ele fazia um bom trabalho na vice-presidente de futebol, esses não existem mais. Os rubro-negros que apoiam o Marcos Braz hoje em dia são todos interessados na permanência do Marcos Braz, porque tem parentes empregados no gabinete do Braz, porque ganhou um dinheiro na época da campanha para passear com o Santinho, para levar bandeirinha, tem as mais variadas possibilidades de emprego numa campanha política. E essa turma toda que fica lá agarrada em torno dele, muitos de torcida organizada, esses vão votar no Marcos Braz, mas são poucos. Só eles não garantem a eleição do Marcos Braz. Então, o Marcos Braz sabe também que ele participar da corrente para segurar o Tite vai lhe tirar mais fotos. Então, eu digo uma coisa para vocês, não me surpreenderei se nos próximos dias o Tite for, enfim, demitido. O Tite sabe que não dá mais. o Tite sabe que fracassou no Flamengo. O Tite sabe que não consegue mais motivar esse grupo para tentar jogar no esquema fedorento dele, dos pontinhos. Se reparem que o Flamengo agora, ele praticamente só ataca pelas pontas. Até aí, nada de mais. Se ele tivesse jogadores que sabem cruzar, o que não é o caso do Werley, por exemplo, e o próprio Varela também não é um grande jogador para centrar a bola, mas o mais importante, se ele tivesse um esquema que ele enfiasse muita gente dentro da área do adversário. reparem nos melhores momentos, no que for que você quiser ver desse jogo, quantas bolas foram cruzadas altas sobre a área sem que houvesse mais do que dois jogadores do Flamengo, às vezes só um dentro da área, cercados por quatro, cinco adversários. Cara, é quase como ganhar na Mega Sena, você cruzar uma bola lá do bico da área, lá da intermediária quase, e acertar a cabeça do seu solitário centroavante, que hoje não existia, porque o Bruno Henrique hoje não jogou de centroavante, hoje o Tite até, enfim, aleluia, começou com o Plata pela direita, Plata até fez algumas boas jogadas no início, mas depois foi se apagando, porque o time não funciona, o time não funciona, gente, o time não se aproxima para triangular a bola, tudo bem, vai pelas pontas, mas se aproxima um ou dois para poder dar opção, para não ser a única necessidade jogar a bola no fundo para o cara chegar na linha de fundo e cruzar a esmo para dentro da área. Foi isso que o Flamengo fez hoje o jogo inteiro. Eu conversava com o Eric Faria um pouco de entrar antes de entrar aqui e ele me chamava atenção por uma coisa que ele está coberto de razão. nos dois jogos inteiros o Flamengo não concluiu uma vez com grande perigo na direção do gol do Piero. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, a nação rubro-negra vive uma noite triste. Não deu. Não deu. Não fez o gol como não tinha feito também no Maracanã. O jogo foi igualzinho com o Penharol fechado. Quem esperava que o Penharol fosse jogar mais ofensivamente por estar em casa estava redondamente enganado. E o Flamengo mais uma vez mostrou. Tem jogadores de nome, tem jogadores de prestígio, tem história, mas não tem nenhuma jogada ensaiada. Aquela que desarma uma retranca da defesa adversária. Ah, Galvão, mais um jogador do Flamengo jogaram com muita raça, jogaram. Eles se entregaram, se entregaram. Eles fizeram de tudo, o possível e o impossível para tentar chegar a um gol. Fizeram. Mas, na verdade, não fizeram nada. Não tiveram nenhuma grande chance de gol. Eu confesso que esperava depois daquela entrevista coletiva do Tite, quando ele disse podem ter certeza de que um gol sai. lá, em Montevidéu. Eu imaginava uma jogada ensaiada por um lado, uma jogada ensaiada pelo outro, porque o Flamengo batia contra a parede na defesa do Piaró e ficava insistindo em cruzar a bola na área. Ia passar a noite inteira cruzando bola na área sem conseguir nada. Não vi essa jogada. Não vi esse momento. Gabigol entrou. Alguém viu o Gabigol pegar na bola? Ele não chegou nem a pegar na bola, porque nada foi feito para que ele pudesse pegar na bola da entrada da área ou dentro da área para tentar alguma coisa. E eu estou até agora esperando por outras duas coisas. Esperando por Arrascaeta e esperando por Dela Cruz. Os dois que tinham que decidir ali a armação da jogada junto com o Gerson. Criar as oportunidades. Arrascaeta não é nem sombra daquele Arrascaeta que era o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano. E o Dela Cruz, uruguaio que é, parece que deixou o futebol dele lá no Monumental de Nunes. É. Lá no campo do River Plate da Argentina onde ele jogava o River Plate que está na semifinal. Então, gente, é o seguinte, o futebol tem suas coisas. Os deuses do futebol determinam certas coisas. Mais uma vez, o Flamengo não conseguiu ganhar do Piarol. nunca conseguiu uma vitória em cima do Piarol em jogos de Libertadores. E agora, o futebol brasileiro é alvinegro. De um lado, o Galo Vingador para cima do River Plate. Do outro lado, o Glorioso, o Botafogo voltando a uma semifinal de Libertadores depois de 51 anos para cima do Piarol. Vai ser bonito uma final de Libertadores alvinegro contra alvinegro história contra história futebol brasileiro para cima dos argentinos e para cima dos uruguaios. cara, falar o que, gente? Falar o que? Não tem. Tem que demitir, cara. Tem que demitir. Tem que demitir. Você que tem o direito de voto de escolher o presidente, o próximo presidente do Flamengo, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Olha só como é que está o Flamengo. Olha como é que está o Flamengo hoje. Tem que apertar esse presidente Rodolfo Landim. Tem que pressionar. Tem que ir para cima. Porque esse cara está destruindo o nosso Flamengo. Destruindo o nosso Flamengo. E vocês querem um sucessor do Rodolfo Landim para fazer a mesma coisa? É neles que vocês vão votar? Votar? É neles que vocês vão votar? Que o cara não tem o pingo de vergonha na cara de demitir esse treinador burro? Mesmo depois de uma eliminação? Aí, meu irmão. Aí fica complicado. Fica complicado. A torcida do Flamengo tem que ir amanhã na frente da Gávea, do Nino Urubu, sabe lá onde for, protestar para esse tal do Tite ser demitido amanhã mesmo. Tinha que ser demitido hoje. 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 Mas não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. Deixo os comentários de vocês embaixo. Aí nos comentários deixe a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Então é isso. Até a próxima. Saudações.